Aqui é a praça principal da cidade de Enia, a Las Montanhas, a Olonges, Nevada e a Floreia. Aqui todo mundo fala alemão, né? O italiano aqui, inclusive essas bandeiras eu subi agora, é em homenagem a um patriota alto artesino que lutou na guerra de 15, 18, 100 anos atrás, a favor da Áustria, sei lá o quê. Mas o sentimento aqui é que a Itália, apesar de eles serem território italiano, eles se sentem muito mais austríacos do que italianos, né? Aqui nessa cidade há uma divisão quase de 50% de cada, não dizemos de etnia, mas de culturas, né? Mas se vocês forem do outro lado, em... fermenos, daqueles lados lá, nem... falar italiano nem te respondem. Estão um pouco se lixando. Olha esse prédio que beleza. Vale a pena vir aqui, viu? Especialmente no verão. Agora... Meio... Muito frio, pouca gente na rua. Mas não é ser muito bonito a cidade. Muito interessante. Muito interessante. E aí E aí ... E aí Obrigado.